Música Tenho um gavião sem perna, rodeando meu terreiro Eu já estou de ouro nele, gavião sem dirigir Eu sou gato caçador, em meu furo acertei Meu gavião morria, vai cair no meu tempero Olha o gato aí, olha o gato aqui Gavião quer franga nova, tá cantando seu vinhete Tô cebando o gavião, já tá mais igual cadeia Tá comendo até na mesa, com o sujeito e no macete Se quiser levar a franga, tem que ser muito ligeiro Olha o gato aí, olha o gato aqui Eu sou gato prevenido, tô quietinho igual mineiro Levo no banho maria, tentando do meu fuleiro Eu tenho um gato prevenido, vou fazer um fumaceiro Vai ter gavião assado, você vai sentir o cheiro Olha o gato aí, olha o gato aqui Zé cruzei de munição, ô meu trabo que eu juntei Vou tacar fogo nas asas, bebe é no meu tempero Juro que não vou ter pena, tô de avião pra passeio Eu sou gato andorá, cheguei aqui primeiro Vai o gato aí, vai o gato aqui Beleza!